Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei regir a que lua, Hunter x Hunter x Thunderbolt. Tudo é lista, eu estou muito curioso. Eu estou reassistindo Hunter x Hunter, eu estou lá no início do arco das amigas Chimera. Não vou lembrar o número do episódio, mas deixa eu pensar o que aconteceu no último... Ah, o Xiaoya Puffy acordou, nasceu no caso, né? E deixa eu ver, é quando o Gon e o Killua estão lutando contra o Knuckle, isso. E o que mais aconteceu no último episódio? Ah, que a Pitou desenvolveu um poder ali para consertar, como ela fala, né? E ela está tentando arrumar um modo de trazer o Kaito de volta, isso. Acho que foram os pontos principais do último episódio que eu assisti. Então a história do personagem até esse ponto ali, até o início do arco das amigas Chimera, antes do nascimento do rei, está bem claro, bem recente para mim atualmente. Então estou muito curioso. O título da música Thunderbolt combina algo totalmente relacionado à habilidade de Nen, que o Killua cria ali com o seu nome de Transmutador, né? Transmutador? Ou era... Ele... o nome dele era Transmutador ou Transformador? Era Transformador ou era algum outro nome? Não lembro, me deu um branco agora, no nome das classes. É Especialista, Especialista, Emissor, Transmutador, Reforço... Eu não consigo lembrar das outras duas agora, mas não é relevante. Especialista, me vê se tem ideia de que tipo, opa, qual será a mesa do Killua? Mas é um pouquinho que permite ele transformar ali o Nen dele em raios. Então Thunderbolt, perfeito. Combina muito bem. Então vamos ver, né? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Estou curioso, ansioso, como eu falei antes, a história do personagem está bem recente. Então eu estou com a história dele bem clara mesmo na cabeça. Fico pensando que vibe vai ter essa música, porque as últimas músicas do Duelista me surpreendeu bastante. Principalmente aquela do Obanai, que eu realmente não esperava aquele tipo de vibe. A do Joseph também foi boa. A do Askeladio foi boa. A do Shigaraki, a do Itachi. O Duelista faz músicas muito boas, né? Nossa, agora que eu parei de pensar, acho que fazia muito tempo que eu não passava uma semana, como foi essa última, sem escutar ele fazendo feat em outro canal. Porque eu andava vendo ele bastante mesmo em outros canais também, cantando junto de outros cantores. Acho que essa semana, se não me engano, eu não escutei ele nenhuma vez em uma música inédita em outro canal. Isso fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Então vamos ver. Em 3, 2, 1 e já. Nossa, eu estou achando que isso está muito alto. Vou baixar um pouquinho o volume. Que lua zodique, esse é meu nome. Como o azarzinho não, minha fama sonha. Só que matar já tá muito chato. Decido fugir de casa, já que eu tava impediato. Quero ir além do mundo que estou. Pro Exame Hunter, é pra lá que eu vou. Sou só uma criança e eu não quero ser assassino. Apenas quero ter um amigo. É assim que começou. Foi assim que eu conheci gol. Curapai Cleário. O modo como ele pronuncia Curapaica. Nas fases do Exame Hunter. Eu mostrei quem eu sou. Contra um junteiro que você não deu sorte. Sou seu assassino. Enviado da morte. Na frente de todos, viram que eu sou forte. Arranco seu coração, não quis suporte. Ok, estou usando a vibe da Molossca. O Chiquinho ali, sei lá, tinha gravado. Como o Ney, o Transformação. Eu sou aquilo, o Hazel Dio. Qualquer minuto exame, meu irmão aparece. Com a pressão do Ney, eu mato e sou reprovado. Enquanto me tortura, me luta e os ameaçou. Se encostar nos meus amigos, morre e ele troca o tanto. Fazer me buscar um exame. O que, acidentemente, nesse ponto, ele ainda não tinha desenvolvido o poder de eletricidade. Subindo os andares, bem próximo ao final. Move, eu te mato, se nem eu te mato. Faz a silêncio, eu te mato. Sempre deu festa. Sabe o que acontece, se quebrar sua promessa. Você sabe, é melhor nunca mais. Você é o seu rústico. Rota, essa parte foi muito boa. Essa parte foi muito boa. Essa parte foi muito boa. Até a trupe fantasma. Se lá nos capturar. A verdade é que o islam ainda acontece. E por aí não é a próxima etapa do teste. Um hum hum. Assassinato erraizado. No peito eletrificado. Zé de moto. Que ódio. Essas pausas. Não consigo nunca acostumar com isso. Independente da música. Eu sempre acho que é o vídeo que trava. Eu sou aquilo azul de... Renan do Carbisque jogando o meu ioiô. Parece que tudo se resume a jogar voo. Pra derrota o Racer risou cá nos ajudou. Chuta com o hibisque comemorando que isso acabou. Mas então as fome e casa apareceram. Cair tordei na nossa fuga porque o mal vem forte feio. É realmente contra a formiga mais forte depois do rei. Não tem como né. Ainda não cheguei nesse ponto no anime. Quer dizer, já assisti. Mas rei assistindo e não cheguei. Esse arco ali focado no evento meu foi muito bom. No peito eletrificado. Céu de moto. Como o trovão. Você não alcança a minha Godspeed. Como o neigo. Transformação. Eu sou aquilo azul de... Deixa eu abrir te acabar. Ok. Enfim. Eu gostei muito dessa música. Sabe que... Me surpreende. De que o Duelista definitivamente não tem uma voz que combine com o personagem. De fato não. Dessa vez não. Mas me surpreende como ele consegue trazer um certo peso assim. Justamente nesse tom de voz dele. Que normalmente outras músicas do Killua não tem. Que é o peso de um personagem que é um assassino. Porque eu acho interessante como o anime consegue passar aquela vibe. De que tipo... A gente sabe que o Killua é um assassino. Mas conforme ele vai passando a gente vai dando assim uma leve esquecida. Até que toda vez acontece algo assim. Por isso que é sempre no exato momento. É isso que eu gosto muito do texto de Sander. Que ele acontece algo que a gente relembra que o Killua é realmente um assassino de fato. Daí que a gente lembra assim do quão forte o personagem é. Às vezes até mais fraco que os outros inimigos. Mas que ele assim é alguém que tipo foi treinado por essas cenas. Que ali não é qualquer merda né. Quer dizer. Que ele não é pouca bosta. Mas eu acho muito legal de como a voz do Delice justamente dá esse peso assim pra música. Ainda mais quando eu entro no refrão. Me lembra mais ou menos a sensação que causa no anime. Por exemplo. O verso ali da música. Dá aquela sensação ali. Que a mesa do anime. Que tipo quando o Killua tá de boa. Ele, o Gon, o Wing. Depois a Leori, o Kurapika. Depois a Bisky. Depois quem mais. Enfim. Ah, Luca. Até que acontece algum ponto. Que dá aquele peso assim. Que ele é um assassino. Que ele é um assassino profissional. Que ele sabe muitas coisas e tudo. Que ele é um personagem assim que... Um tanto assim quanto... Brutal eu diria. Naquela questão de atacar rápido. Matar e tudo. Eu diria que esse ponto assim... Do anime. Que nos lembra de como que Lua é. Eu compararia com o refrão dessa música. Quando entra ali que a gente tipo... Opa. Nossa. É uma vibe realmente muito boa. Gente. Deixa eu só tomar meu golinho de refri aqui. Porque nossa. Hoje eu gravei tanto. Mas tanto. Mas tanto. Hoje eu gravei oito vídeos. Hoje no caso tô gravando da madrugada. De domingo pra segunda. Ainda veio oito vídeos. Reagi a oito vídeos. Falei de oito músicas. Só pra postar ainda no domingo. E talvez cinco. Só pra postar hoje. E mais tarde tem mais vídeos. E mais dois em um. Enfim. Deixa eu só tomar. Porque hoje usei muita garganta. Quase me gasguei. Enfim. Então eu gostei muito da vibe dessa música. Mesmo que. Como eu falei antes. A voz do duelista não combine. Com o personagem. Eu acho interessante. Como consegue passar uma vibe similar. Ao que acontece no anime. Quando ele entra no refrão. Nesse tom assim. De voz dele. Que dá esse peso mesmo. Que normalmente outras músicas. Sobre o personagem. Raramente tem. Porque acabam focando assim. Mais no lado. Num lado assim. Que eu mais gosto mesmo. Do que o Lua. Que é ele. Tipo. O amigo do Gon. Assim. O modo como ele avalia a situação. Como ele enxerga o Gon. Como um raio de sol. Igual ele fala né. Quando o Gon diz que o. Que o Kaito tá vivo e tudo. Ou depois dele esterem indo embora. Que ele. Que ele traz ali né. Tipo. Ele fala. Ah o Gon. Você tem algum raio de sol. Sabe. Aquela admiração pelo Gon. As reflexões dele. Sobre o modo como o Gon age. O modo como a bisque age. Tudo. É o ponto que eu mais gosto. Assim. No personagem. Mas eu acho muito importante. Esse peso mesmo. Assim. De assassino. Que ele tem. Só que. Como eu falei antes. Outras músicas. Normalmente focam ali no. Lado do que Lua. Legal. Fofo. Tranquilo. E acaba não tendo tanto peso mesmo. Mas isso é diferente aqui nessa música. Essa música. Nossa. Definitivamente. Fora que. Ah. O modo de rimar. Muitas vezes. Sem completar. Assim. Completamente. As palavras. É muito interessante. Cai muito bem aqui nessa música. Me chamou muita atenção. Acho que foi até o ponto. Que me chamou mais atenção. Nesse estilo. Assim. De não completar totalmente. As palavras para rimar. Quando ele fala sobre vôlei. Que se eu não me engano. Ele fala voo. Algo assim. Ah. Para rimar com o resto. Ele não compete exatamente. A palavra. Mas fica muito bem. Para uma música. Assim. Nossa. A vibe da música. Realmente foi excelente. Eu diria. Vai para a trilha de música. favoritos. Acho interessante. Como ele trabalha muito bem. Os detalhezinhos. Inclusive. Até nomes de personagem. Que eu acho que eu nunca tinha visto. Serem falados em músicas. Como o Miluki. Irmão dele. Como a Bisque. Ai. A Bisque. Que personagem. Minha favorita de Hunter x Hunter. Poxa. A Bisque é demais. Né. Torço para que no futuro do mangá. Ela não morra direito. Se ela morrer. Eu vou dropar Hunter x Hunter. Se no futuro do mangá. Diz que eu nunca dropei nenhum anime. Eu olho até o fim. Mesmo que eu não esteja gostando. Mas se a Bisque morrer. Eu vou dropar. Vai ser o primeiro que eu vou dropar. Não. Não mate a Bisque. Por favor. Mas enfim. Mas eu achei interessante. Justamente o fato dele trazer até ali o nome dela. E tudo. É um detalhe. É. Se ele não trouxer. Se ele não trouxer. Se ele ia fazer diferença na música. Não. Mas ele trouxe. Eu gostei. Sim. Eu já comentei muitas vezes. Que eu sou extremamente detalhista. Então. Quanto mais detalhezinhos. Assim. Que ninguém mais traz. É o que me faz gostar ainda mais das músicas. Entende? Poderia comentar vários pontos aqui. Pontinhos. Na verdade. Dá pra chamar de pontinhos. Que ele traz aqui. Que a gente não vê nenhuma outra música. Que são realmente detalhes. Ali na história do Killua. Poderia comentar muitos pontos. Assim mesmo. Muitos desses pontinhos. Que. Como falei. A gente não vê nenhuma música. Mas que é de trás aqui. Que me agradam tanto. Mas. Vou evitar comentários. Né. Acho que eu já falei. Relativamente bastante. Não tanto quanto os outros vídeos. Que eu gravei hoje. E ontem. E antes de ontem. Mas estou. Muito cansado. E com fome. E agora é. 20 para as 4. Eu vou. Rejantar. Né. Vou jantar de novo. Porque. Nossa. Eu jantei muito cedo hoje. Tô muito fome. Falei muito. Gravei muito. Essa música vai. Para mim. Precisa de música favorita. Essa é uma música excelente. Então agora. Enquanto o meu salário. Processo. Edição. Dos outros 4 vídeos. Que eu gravei. Antes desse. E depois desse aqui. Então hoje. Eu vou dormir. No mínimo. Umas 6. 6 e meia. Por aí. Vou dar uma jantada. Enfim. Então o vídeo foi esse. O link do vídeo original. Aqui embaixo. Na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.